Fique à vontade. Vou perguntar para o Marquinhos Lê, primeiramente, bom dia. As principais características do jogador e também o que motivou a aceitar o desafio do Pelasso? Primeiramente, bom dia a todos. Primeiramente, bom dia a todos. As características são o primeiro volante, marcação, força física. Também faço o segundo volante, saindo mais com a bola. E a motivação maior foi poder estar aqui ajudando o Pelotas agora nesse crescimento. Um crescimento que vem aí de um acesso e vai procurar ajudar da melhor maneira possível. Para ajudar os meus companheiros e agradecer a todos pela preferência e o crédito que me dá. Fala um pouquinho da tua carreira, por onde tu passou até chegar aqui ao Pelasso. Então, comecei um pouco velho já no futebol, né? Fiquei 17 anos já. Acabei indo para o Ferroviário de São Paulo. Não tive muita categoria de base. De lá eu fui para o Noroeste, consegui um acesso da Bzinha para a 3. Depois, retornei para o Ferroviário, onde eu consegui chegar à final da Copa Paulista em 2016. Em 2017, joguei o Paulistão. Oito jogos sobre titular, fui bem. Depois, fui para o Cabelinho, para o Cuiabá. Retornei para o Ferroviário e não tive muita oportunidade. Eu venho aqui para o Pelotas em busca de uma nova oportunidade para poder mostrar o meu futebol. Já conhece o futebol gaúcho? O que esperar desse gauchão, né? Que é, de certa forma, uma grande reprima para os jogadores. Sendo em vista que tem a dupla Grenal, tem também outras equipes grandes aí do cenário nacional. Queria que falasse um pouco dessa oportunidade de jogar o Campeonato Gaúcho. Sim, é a primeira vez que eu venho para jogar o Campeonato Gaúcho. Mas é mais um dos importantes campeonatos nacionais, né? E espero ajudar da melhor maneira possível, fazer um bom campeonato. E também ajudar o Pelotas a fazer uma grande campanha. Até pelas tuas características, né? Acredita que tu vai te dar bem aqui no futebol gaúcho? Que é um futebol de muita força física, de muita marcação? Sim, esse foi um dos principais motivos de vir aqui para o Pelotas. Eu acho que sim, que vou me dar bem sim. O objetivo maior aqui é, não só a mim, mas ajudar o Pelotas. Vou perguntar para o Djalma agora, te dar também as boas-vindas. Bom dia. Fala também um pouquinho das tuas características. Como é que tu vai te encaixar nessa equipe do Gavilã? É um jogador que joga mais centralizado. Como é que tu vai fazer para encaixar nesse esquema do Djalma da Vila? Eu já sou um jogador mais experiente, né? Já tenho várias passagens em alguns estaduais. Inclusive, o campeonato gaúcho. Creio que eu vou ajudar, não só com minha experiência, mas minhas características. Eu creio que encaixa no campeonato gaúcho. Sou um jogador agressivo, busco drible e sou muito voluntarioso também. Tenho certeza que vim para agregar aí, independente de como o professor queira que eu jogue, ou aberto pelo meio, vim para ajudar o Pelotas. A gente tem uma pequena lembrança tua no São Luís, né? No último campeonato gaúcho de 2018. Depois dali do São Luís, por onde tu passou? Enfim, fala um pouquinho da tua trajetória. Sim, depois dali eu acabei me aventurando. Fui para a Itália. Minha esposa queria viver uma vida lá, na Itália. Eu acabei aceitando esse desafio do São Luís. Tirei minha documentação toda. Fui para a Itália, mas acabei não jogando jogo oficial. Acabei treinando bastante, né? Mas não joguei jogo oficial por conta de documentação. Aí, por novembro, mais ou menos, acabei optando por retornar ao Brasil. Porque não eram os desafios que eu buscava. Sem o passaporte europeu, acaba jogando um amador melhorado, digamos assim. E eu acho que ainda tenho condições de jogar um nível que é igual o Galchão. Então, questão física, tu acha que chega pronto já 100% para a estreia no dia 19? Ah, 100% eu não diria, né? Assim, sendo bem respeitoso, respeitando a mim, a todo o elenco. Mas com uma condição muito boa, porque eu sou um jogador que se cuida, né? Tanto que quando eu cheguei e fui fazer os trabalhos físicos, fiquei igual ao grupo. Mas nós sabemos que é jogo, jogo é uma outra intensidade, é uma outra pegada. Mas eu tenho certeza que 80%, 90%, creio que sim. Para você que está chegando agora, o Pelotos tem uma responsabilidade, né? Pelotos está voltando à primeira ilusão. Pelotos é uma camisa muito forte no interior. Como é que está essa conversa? Principalmente essa responsabilidade do Pelotos conseguir fazer um ganho ao chão. Assim, eu aceitei o convite também pelas pessoas que estão aqui, né? São pessoas que têm grande história pelo futebol, né? O próprio São Galete, como o professor também, são pessoas vitoriosas por onde passou. E eu quero fazer parte dessa campanha, né? Também juntamente com o Pelotas. Eu sei um pouco da história do Pelotas, sei da tradição, o peso que tem a camisa no campeonato gaúcho. E foi um dos motivos de ter aceitado, né? Assim, tinha outras propostas para ficar em Minas mesmo, que eu sou mineiro. Futebol Goiano, mas eu optei por aqui, tanto por esses motivos aí.